Vamos continuar com a Dani ainda, porque uma pessoa ficou ferida num acidente lá em Londrina. O que chama a atenção é que os carros bateram, Dani, em pleno centro da cidade. É quase inconcebível isso acontecer, mas tem sido com frequência em Londrina. Bateram de frente, Rivaroli, que é o tipo de acidente que a gente vê com mais frequência, digamos assim, em rodovias, né? O motorista do carro que já havia sido retirado ali pelo guincho, ele contou o seguinte, que ele vinha pela avenida Tiradentes, ali, região bem central de Londrina, e ia entrar na Rio Branco, quando o outro motorista furou o sinal vermelho e aí os carros bateram de frente. Esse motorista que teria provocado, então, o acidente, o que estava no carro preto, foi quem ficou mais ferido. Ele bateu a cabeça com violência ali no Parabrisas, teve um traumatismo crâniano, foi atendido pelos bombeiros ali, pelo SEAT, no local, encaminhado para o Hospital Evangelico aqui de Londrina, Rivaroli. Deve ficar ali no hospital ainda em observação, né? Para ver como é que evolui aí esse estado de saúde. Então, sempre a gente tem que reforçar. Não dá para furar sinal vermelho. Outro dia a gente estava falando aqui sobre as multas ou não em sinal durante a madrugada, mesmo durante a madrugada, é preciso parar e observar se você está num local ali mais perigoso, digamos assim, para ficar parado. Não dá para sair passando no sinal vermelho, pode acontecer o que aconteceu aí, uma batida de frente, o motorista acabou tendo ferimento grave na cabeça. Riva. Riva. Riva.